Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Web Rádio Censura Livre. Boa noite, boa noite ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz ao vivo tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéculos sintonizados na Web Rádio Censura Livre através dos nossos canais, das nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Se estou com Cinema Livre. Eu sou Ellen Tamaceda e apresento esse programa direto de Belém no Pará com a colaboração dos queridos Almir Cesar Filho e Dirlei Santos do Rio de Janeiro. Almir hoje está na operação. Daqui a pouco ele vai estar aqui comigo lendo os comentários de vocês. Então, não esqueçam de deixar o like de vocês, de nos seguir nas redes sociais, nas redes da Web Rádio, Facebook, Instagram, YouTube e deixar os comentários de vocês. O tema dessa semana no programa Cinema Livre é um tema muito apropriado, porque está chegando o 7 de setembro. Está chegando também um dia que vão ter atos espalhados por todo o país. Então, nós vamos falar um pouco dessa conjuntura política a partir de um filme dos anos 80, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade, com a nossa conjuntura atual. Para frente, Brasil, o tema é urbanismo e ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. É sempre bom reafirmar isso. Bom, então, onde você estivesse, a gente aí, pegue sua pipoca. Hoje é 3 de setembro de 2021, o programa Cinema Livre começa com o nosso habitual quadro Curtas. E as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Bom, a gente vai começar com uma notícia de festivais de cinema. A gente adora aqui dar notícia de festival de cinema. Esse é um festival internacional de cinema, LGBTQIA+, que tem programação online. Pois é, com informação do portal Correio Brasiliense, o festival internacional de cinema, LGBTQIA+, realiza sua sexta-feira, esse ano, em 2021, entre essa quinta-feira, na verdade, ontem, né, começou, até 8 de setembro, em formato online e gratuito. Serão 20 anos de 16 países diferentes, selecionados para dar visibilidade e promover a pauta LGBTQIA+, no cinema. A programação estará disponível na plataforma do Sesc Digital. E todos os filmes terão legendas em português, o que é muito legal para quem quiser conferir o festival. A programação deste ano inclui 11 longas e 3 curtas. Na verdade, 11 longas e 9 curtas em diversos idiomas. A luta pelo direito das pessoas LGBTQIA+, a descoberta da própria identidade, as homofobias, a transfobia, o amor na população idosa, e a luta contra os convencionalismos sociais e culturas, são alguns dos temas trazidos pela seleção de filmes deste ano. Além dos filmes, no dia 8 de setembro, às 19h, no canal Curta Brasília, haverá um encontro. Esse encontro vai ser online, ao vivo, com representantes dos curtas brasileiros, os últimos românticos do mundo, Inabitáveis e Marie. O festival é coordenado pelas embaixadas da Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia, e produzido pelas embaixadas da Alemanha, Austrália, Áustria, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Países Baixos e Suíça, assim como pelo British County. E pelo, gente, difícil esse nome aqui, deixa eu ver se eu consigo falar, é o Aune do Shell International no Brasil, desculpa aí, meu francês não é bom. Delegação da União Europeia no Brasil e do Sesc São Paulo também estão na coordenação do festival. Todos os títulos e sinopses dos filmes que serão apresentados no festival podem ser conferidos na plataforma do Sesc Digital. Aproveitem, são filmes muito interessantes com temáticas que envolvem o tema LGBTQI a mais, de diversas variedades, diversos assuntos, população idosa, homofobia, transfobia, o amor também entre os jovens, enfim. Uma série de filmes bacanas, interessantes para avançar, inclusive, na discussão desse tema tão importante e relevante para todos nós. Aproveitem, programação gratuita na plataforma do Sesc Digital, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, mais uma amostra de cinema. Vamos sair do tema LGBTQI a mais e vamos para um outro tema tão interessante e relevante quanto que, inclusive, é meu objeto de estudo hoje também. Afrofuturismo. Adoro esse tema. E está rolando uma amostra de cinema afrofuturista em São Paulo. Olha aí, galera de São Paulo. Mas é de forma virtual. Então, todo o Brasil pode e deve curtir essa amostra. O afrofuturismo é, entre outros significados, né? Porque são vários, tem vários conceitos e vários estudos sobre o afrofuturismo. Ele é um movimento cultural que utiliza ficção científica e fantasia para criar histórias cujo protagonismo é negro. A partir da celebração de sua identidade, ancestralidade e história. Mas ela é muito mais, né? O afrofuturismo é muito mais do que ficção científica. Discute mesmo essa questão de identidade e de protagonismo negro, de representatividade. Por isso, inclusive, esse tema está tão em voga hoje. Pois é, a amostra que é uma produção arte in vitro e possui curadoria de quem a Freitas apresenta ao público as múltiplas facetas do afrofuturismo no campo do audiovisual. Segundo, é o Centro Cultural de São Paulo. A amostra começou no dia 1º e vai até o dia 15 de setembro. É gratuita pelo Vimeu do Centro Cultural de São Paulo. É só acessar o link lá, que é vimeu.com barra showcase barra afrofuturismo ccsp. Entre os títulos a serem exibidos na amostra estão trabalhos do Brasil, pelo Diego Paulino, de Ruanda e Suíça, de França, Estados Unidos, Reino Unido. Vale a pena conferir. Tem vários trabalhos. É só acessar o link do Centro Cultural de São Paulo. E conferir também ótimas dicas para vocês passarem o final de semana curtindo essas duas mostras. Essa amostra do cinema afrofuturista e esse festival internacional do cinema LGBTQIA+. Bom, vamos continuar agora saindo da amostra do cinema afrofuturista direto para a Veneza. Porque começou o festival de Veneza e lá já rolou protesto. Sim, vamos falar de um protesto que inclusive foi polêmico aqui no Brasil. Dividiu opiniões em protesto contra o desmatamento na Amazônia. A Bárbara Paz usa máscara de oxigênio com planta em Veneza. Bom, de acordo com o jornal O Povo, Bárbara Paz conseguiu chamar a atenção no Festival de Cinema de Veneza 2021 com um look surpreendente. A atriz e diretora usou uma máscara de oxigênio com plantas em forma de protesto, com cientização e simbolizando a Amazônia, minha região. A peça foi criada pelas diretoras criativas de Luciana e Adriana Toledo. A Estrada Toledo. O look completo teve camisa branca, aletó da marca Gus, chapéu e gravata borboleta na cor preta, sendo usado no LED carpet ou, traduzindo para o português, tapete vermelho, de Madres Paralelos, o filme lançamento oficial do nosso querido cineasta Esconhol, Pedro Alamodoba. Bom, no Instagram, a Bárbara compartilhou fotos do evento A Amazônia é o pulmão do mundo, a humanidade tem o direito de respirar. Foi isso aí que eu escrevi para ela. Aí ela completa, abre aspas, Todos carregamos um pouco dela em nós. Fecha aspas. A Bárbara ficou conhecida pelas suas participações de novelas da TV Globo, principalmente pelo papel em Viver a Vida, de 2009, interpretando Renata, uma jovem que sofria de anorexia alcoólica. Também fez sucesso com seus papéis de vilã, como Virgínia, novela Morda Sopra, de 2011, e Edith, em Amor à Vida. Em 2016, a atriz estrelou o filme Meu Amigo Hindu, vivendo um par romântico com o ator americano William Defoe. Em 2019, estreou na carreira como diretora com o documentário Babenco, Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Inclusive, esse documentário foi o representante do Brasil no Oscar esse ano. Pois é, ela continua fazendo filmes, né? Ela está no festival, esse filme também foi lançado no Festival de Veneza, e ela venceu o prêmio de melhor documentário sobre cinema, o Venice Classics, no Festival de Veneza, que é uma das competições que tem lá. e o prêmio da crítica independente de Sato Douro. Neste ano, a Bárbara está conduzindo novamente no festival, na mostra Horizonte, competição para a curta-metragem do Festival de Veneza, com o curta-ato. O filme será exibido nos dias 10 e 11 de setembro, e é estrelado pela Alessandra Maestrine e o Eduardo Eduardo Moreira. Muito bem. Bom, eu gostei do protesto. Eu acho que chamar a atenção faz parte do trabalho do artista, conscientizar. Obviamente, muitas pessoas falaram que não é só a Amazônia que está sendo desmatada. Infelizmente, não é mesmo, não deveria nem ser a Amazônia, mas o Cerrado está pegando fogo. A gente tem também a destruição da Mata Atlântica. Enfim, a natureza, no geral, só se degrada cada vez mais pelo capitalismo. Portanto, artistas como a Bárbara Paz têm todo o direito, e mais do que o direito, o dever de protestar e chamar a atenção para como nós todos estamos tratando a natureza, o clima e tudo que está ao nosso redor. Então, eu gostei do protesto da Bárbara Paz. Seguindo aqui, a gente vai para uma notícia triste. Eu acordei a sigla hoje com essa notícia, não tinha como não colocá-la aqui no programa. Nós perdemos mais um dos grandes da dramaturgia brasileira. Pois é, morreu o ator Sérgio Manderti. O nosso querido e eterno tio, um dos grandes do cinema e dos palcos. Bom, com informações do portal G1, o ator Sérgio Manderti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, em São Paulo. O artista estava internado em um hospital da Rede Prevent Senior, na capital paulista. A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, o Carlos Manderti. Ao G1, o Carlos afirmou que o pai estava entubado com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. O velório, ele ocorreu no Teatro Sesc Anchieta, na Vila Buarque, no Central Paulista, em cerimônia restrita aos parentes e amigos próximos. O corpo, ele foi empurrado no Centro da Consolação. Bom, em julho deste ano, o Manderti havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar para uma unidade de terapia intensiva, chegou a ir para a UTI. Após cerca de 25 dias, ele se recuperou e teve alta. O ator colecionou inúmeros papéis de destaque, tanto na TV, quanto no teatro, quanto no cinema. Era um dos maiores, como eu disse, né? Foi nas séries em que ele viveu os seus personagens mais conhecidos e, principalmente, o seu personagem mais conhecido e querido, o saudoso doutor Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, que, inclusive, virou filme também, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, foi uma criação de Callum Burg, virou um filme bem bacana, bem legal, que eu gosto pra caramba. Bom, depois, ele emplacou inúmeros sucessos. Ele fez o Bandido da Luz Vermelha, em 1968, Toda Nudez Será Castigada, em 1973, O Homem do Mal Vazio, em 1980, A Hora da Estrela, em 1985, A Dama do Cine Xangai, em 1987. Também estrelou filmes infantis, como Xuxa Abra Cadabra, de 2003, e O Cavaleiro Didi e a Princesa Nini, de 2006. Grande articulador cultural, abrigou em sua casa, em São Paulo, artistas vindos do Brasil e de fora, que precisavam de abrigo. Entre seus hóspedes estão os novos baianos, Asdrubal trouxe trombone, The League Fiatry, enfim, vários artistas que, inclusive, na época da ditadura, né? Porque o Manberte também era um ativista político, ele era um militante, foi um dos fundadores do PT, junto com o Cláudio e o Manberte, que também era um grande autor, um aparecido. Então, o Manberte também é um nome importante das artes na luta contra a ditadura. Ele lançou esse ano a autoridade da Sérgio Manberte, Senhor do Meu Tempo, escrita com o jornalista Dirceu Alves Júnior. Todos os nossos sentimentos e pesares aos familiares e aos amigos do Sérgio Manberte, nós do Cinema Livre, é um trabalho dele. Eu, particularmente, amava o tio Gui, que muito obrigado a essa notícia, que ele descansa em paz e muito obrigado pelos seus prestes à arte brasileira e por tudo que você nos ensinou e nos divertiu. Um beijo para a família do Sérgio Manberte. Bom, a nossa última notícia de Veneza. Nós falamos do protesto da Bárbara Paz, né? No Festival de Veneza, na noite de lançamento do filme Magres Paralelas, do Almodóvar. Agora, falar um pouco mais sobre o Festival de Veneza, que começou no último dia 1º. Com ações do site Dolema, começou no dia 1º, a 78ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que ao lado do Festival de Toronto, constitui um dos principais termômetros do Oscar. A mostra cinematográfica, que acontece até o dia 11 de setembro, promete movimentar com uma seleção de filmes muito aguardados pela crítica e, claro, pelo público. Ao todo, 21 longas participam da disputa pelo O Leão de Ouro, que é o grande prêmio do Festival de Veneza, entre os quais estão novas produções de Denis Villeneuve, Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, Maggie Gillehau, que virou diretora, adoro a Maggie como atriz, muito legal saber que ela agora foi para trás das câmeras, né? E outros cineastas renomados. Este ano, 59 países terão suas obras exibidas no evento. O júri é presidido pelo Bong Joon-ho, o diretor de Parasita, e conta com três homens e quatro mulheres. Muito legal esse número, gostei. As juradas femininas incluem os nomes de peso, como a diretora Chloe Zahoud, nome and lembra, grande vencedora do Oscar esse ano, né? E também vencedora do Leão de Ouro, em 2020, e a atriz Cynthia Erivo, de Harnett. Não, na verdade, a Cynthia Erivo, de Harnett. Harnett, que a gente já falou, inclusive, aqui no Cinema Livre. Do premiado diretor espanhol Almodóvar, Amados Paralelas, abriu o Festival de Veneza na última quarta-feira, figurando na lista oficial de competidores. Protagonizado pela uma das atrizes favoritas, uma das musas do Almodóvar, a Penélope Cruz, o longa narra a história de duas mulheres solteiras, a Janice, que é a Cruz, e a Ana, que é a Milena e a Smith, que dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital. A primeira, de meia idade, teve a gravidez planejada e já se sente preparada para ser mãe. A segunda, adolescente, engravidou por acidente. E tem medo do que está por vir. A partir de suas diferentes experiências, elas criam um formular em torno da matriz. Então, o filme Madres Paralelas, ele fala sobre a eternidade. Eu estou boida para assistir essa história, porque eu vou me emocionar bastante. O elenco ainda é formado pela Alana Sanches, a Julieta Serrano e a Rossi de Palma, que é outra que sempre trabalha com o Almodóvar. Bom, em relação aos brasileiros, cinco filmes estão no festival. Sete Prisioneiros, um filme com Rodrigo Santoro, que está na Netflix, a produção da Netflix. Deserto Particular, do Ali Muritiba, que foi o grande vencedor esse ano do Festival de Gramado com Jesus Kidd. Então, anotem esse nome, Ali Muritiba. Ato, da Bárbara Paz, que a gente já falou aqui. A Salamandra, o primeiro longa do pernambucano radicado em Londres, Alex de Carvalho. E outra presença brasileira em Veneza é o Curta Ladrintos, do Fábio Richter e do Amir Admoni. O Festival de Veneza, como eu falei, vai até o dia 11 de setembro. E, obviamente, nós vamos trazer mais notícias aqui no programa Cinema Livre, para vocês no nosso quadro curtas. E, quando ele terminar, vamos trazer a lista de vencedores. Certo? Bom, com essa notícia, a gente encerra o quadro curtas. Deixem os comentários de vocês sobre uma dessas notícias, o que vocês acharam sobre a morte do Sérgio Lambert. A gente vai chamar agora um rápido intervalo da Web Rádio para vocês conhecerem a nossa campanha APC. E, na volta, a gente vai falar do tema da semana Ufamismo e Ditadura Nunca Mais com o filme Pra Frente Brasil. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Você sabia que se a reforma administrativa for aprovada, o governo não será mais obrigado a garantir os serviços públicos? A chamada PEC 32 vai retirar as obrigações sociais do Estado, privatizar os direitos da população e transformar tudo em mercadoria. Ao invés de trabalhadores concursados, o governo vai contratar empresas privadas para gerenciar serviços de saúde, educação e segurança. As escolas, o SUS e o programa de vacinação, por exemplo, poderão ser repassados para o setor privado. Ou seja, você vai ter que pagar por um direito que é seu ou receber um vale de quinta categoria para ser atendido nos piores lugares. Na prática, a reforma administrativa de Bolsonaro e Paulo Guedes vai entregar tudo aos empresários e deixar o povo sem assistência. Não podemos permitir que o Congresso aprove essa reforma. É preciso defender os serviços públicos. Diga não à PEC 32. Bom, gente, eu estou com... Oi, Wel, você está na escuta? Caiu sua internet? Pronto. Desliguei, eu ia desligar a câmera e desligando o microfone. Bom, esse foi o intervalo da nossa web rádio. Não esqueçam que a gente tem uma campanha, o Apoie-se. Está me escutando, Elmi? Estou sim, estamos sim. Tá. É porque de repente apareceu um barulho. Como eu estava falando para vocês, três ouvintes e internautas da web rádio, nós da web rádio Censura Livre temos uma campanha, a Póie-se, a campanha da web rádio. A web rádio é independente. Nós temos uma programação voltada para as lutas da classe trabalhadora, para as discussões e para os debates políticos, além de uma programação cultural, o programa Cinema Livre, faz parte também dessa programação cultural. É muito importante contar com vocês, ouvintes e internautas da web rádio, nesse apoio, para vocês também poderem ter uma web rádio cada vez mais independente, com um conteúdo independente e de qualidade, uma programação muito bacana voltada para a classe trabalhadora, para as lutas da classe trabalhadora e também discutindo arte e cultura. Então, não deixem de apoiar a web rádio Censura Livre, não deixem de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube da web rádio, deixem o like de vocês, ativem o sininho para as notificações e não esqueçam que nós temos um e-mail do programa, o quadro cinemalivre, arroba gmail.com, para quem quiser mandar as suas sugestões de filmes e perfis de astros e estrelas para aparecerem aqui no programa, certo? Bom, nós dissemos que o tema da semana, do programa, é um tema que tem tudo a ver com a conjuntura política e com a próxima data, o próximo feriado, que é agora o 7 de setembro, o dia considerado da independência do Brasil, o dia oficial, mas a gente discute inclusive que o Brasil precisa de uma outra independência, que não essa independência oficial, e nessa data vão ter atos, estão sendo chamados atos por todo o país, atos pela campanha fora Bolsonaro, mas também atos que defendem e apoiam esse governo genocida que aí está. Então, pensando nessa discussão, nessa polarização política, nós aqui do programa Cinema Livre resolvemos trazer até vocês, ouvintes e internautas, o tema, ufanismo e ditadura nunca mais, para a gente discutir, a gente já fez isso em outros momentos, mas para a gente discutir um pouco sobre essa questão da independência do 7 de setembro, essa história do ufanismo enquanto um sentimento exagerado e até nocivo de orgulho e de amor à pátria. E esse filme Para a Frente Brasil é um filme que discute tudo isso e que também discute uma parte importante da nossa história, não muito antiga, uma história recente, inclusive, que não deve ser esquecida, porque não deve ser retomada nunca mais. Então, o filme Para a Frente Brasil é um filme brasileiro de 1982, dos gêneros drama e ficção histórica, dirigido e escrito por Roberto Farias, baseado em argumentos de Reginaldo Faria e Paulo Mendonça. O filme é estrelado pelo próprio Reginaldo Faria, que é irmão do Roberto, pelo Antônio Fagundes, a Natália do Vale e a Elisabeth Saval. Para a Frente Brasil foi um dos primeiros filmes a retratar a repressão da dita do militar brasileira, que começou em 1964 e foi até 1985, de forma aberta, de forma escancarada, inclusive com cenas de tortura no filme que não douraram a pílula. São exibidas, assim, e que são até difíceis na minha avaliação de assistir. Eu sofri assistindo as cenas. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Critica, o Nema Abracini, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tipos. E merece estar nessa lista, tá? É um filme que pouca gente conhece, que muita gente tem preconceito, inclusive por causa do título, porque Pra Frente Brasil remete diretamente àquela marchinha de carnaval tocada na Copa de 70 que foi encomendada justamente pra alienar a massa enquanto rolava o futebol, enquanto rolava a Copa do Mundo e esquecer que tinham preços, que tinha gente morrendo nos porões do Dó e Códio. Mas é um filme muito importante que o Canal Brasil inclusive remasterizou. Então, muito obrigada Canal Brasil por ter feito esse trabalho, porque é um documento político atual e tem tudo a ver com a nossa conjuntura e que as pessoas que não assistiram precisam assistir. Bom, em 1970, na época dos anos de chumbo e do tal milagre econômico, o Brasil vibra com a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo sediada no México, a Copa de 70 que deu o triunfo em campeonato à seleção brasileira. Enquanto isso, militantes terroristas são os pontos terroristas não é a minha palavra, tá? São militantes de vírus, pessoas que lutam por parte da mídia, inclusive, e da repressão que são torturadas pelos agentes da repressão oficial. O Jó dói ser acabador de classe média casado com a Marta. O Jó é original do Paris, personagem da classe média normal Antônio Fagundes, goza do mesmo grego que ele, apesar de a Mariana, a personagem dessa bala, é uma guerrilheira de esquerda. Jó predivinha com o táxi com o antide esquerda, metido como subversivo, que é o personagem de Áudio Marzo, que faz uma participação especial logo no início do filme, ele vai se envolvendo numa confusão, vai dar, vai acabar em gédia, porque ele vai dividir esse táxi, acaba se envolvendo sem querer com agentes da repressão. e aí, ele é sequestrado, ele é subversivo, ele vai se envolvendo em discussões de tortura. Gente, é muito interessante, como o filme disse, ele não doa pila em relação a esses sons de tortura. A gente tá numa conjuntura, no momento histórico desse filme, que tá rolando a Copa do Mundo, né, e assim, é muito interessante como a narrativa do filme faz uma relação entre o sequestro do Jopri, na hora que ele é levado, sequestrado, levado pelos agentes da repressão, agentes da ditadura, e aí eu quero destacar o trabalho do Carlos Zara, eu nunca vi o Carlos Zara tão magento, tão cruel, tão escroto como nesse filme. Nossa, se o Carlos Zara tivesse vivo hoje, infelizmente, já é falecido, um grande ator também, né, foi companheiro durante anos da atriz Eva Vilma, que nós perdemos esse ano, mas assim, um trabalho assim, é perfeito de corpo, de voz, e ele consegue imprimir nos gestos, na cara, toda a violência, toda a crueldade dos agentes de repressão da ditadura militar. Então, ao mesmo tempo que o Jopri, personagem do Reginaldo Faria, é sequestrado, o personagem do Antônio Fagundes, o irmão dele, o Miguel, está na expectativa de assistir ao jogo da seleção brasileira. Então, esse contraste que é mostrado no início do filme é bem interessante. Um irmão sendo sequestrado e levado para nunca mais voltar, enquanto o outro irmão está lá, alienado com um evento futebolístico que prende a atenção de todos. É muito interessante também observar no filme como, à medida que o tempo passa e o Jopri não aparece, o Miguel, que é o personagem do Antônio Fagundes, do Antônio, está maravilhoso, muito bem, muito bem concentrado no personagem. Aliás, o Reginaldo, o Antônio, dá um show. O próprio Reginaldo também, acho que é uma das melhores atuações do Reginaldo, porque é muito difícil. deve ser, eu imagino, como ator, passar toda a dor que é ser uma pessoa torturada. E o Reginaldo conseguiu imprimir, na minha avaliação, toda essa dor a partir do personagem que sofre torturas absurdas. Gente, absurdas, assim, e essa é uma parte que é contraditória, porque é positiva, as cenas são muito bem feitas, são muito vivas, são bem mostradas, mas é muito doloroso, é agoniante, esse angústico, assistir as cenas de tortura. E aí, à medida que o Jopre não aparece, a personagem da Natália do Vale, a Marta, que é a mulher dele no filme, sai à procura do marido, começa uma busca, uma investigação para se descobrir onde está o Jopre, o que aconteceu com o Jopre, e o Miguel, ele vai se envolvendo nessa investigação, quer descobrir também o paradelo do irmão. E ele tem essa relação amorosa com a Mariana, de nome Tânia, que é uma militante de esquerda guerrilheira envolvida na luta armada. E aí, a gente tem também esse outro momento do filme, essa relação onde ela tenta dizer para ele que age em guerra, né, ele precisa acordar para a realidade, que não é possível estarem juntos porque ela é uma militante, porque ela tem que ir para a luta armada, e aí ela não quer ficar com ele, mas ela acaba precisando da ajuda dele em um determinado momento do filme. Então, é bem interessante perceber isso, o Miguel, ele é um cara comum, o Jopre é um cara comum, é um trabalhador, tem uma cena muito bonita no filme, que é uma cena do Reginaldo, onde ele expressa toda essa dor dele, né, que ele diz, o que foi que ele fez para estar ali, que ele é sequestrado e preso, por engano, por esses agentes que, na verdade, e aí tem toda uma discussão no filme, havia um grupo de pessoas que trabalhavam para a repressão, que eram financeiras, que vivem pela burguesia e cruzavam para irem até suportes sucessivos, né, essa palavra subversivo era um palavrão na época, então, se você falasse qualquer coisa que soasse a sucessão a você ser diversivo, se você falasse nada das palavras, poderia estar no outro dia com a boca cheia de formiga, ou preso no porão da ditadura, então, essa cena do Reginaldo, ela é bem emblemática porque o porão não é completamente machucado com o mundo, pergunta o que ele fez, ele é um trabalhador, ele tem mulher, ele tem filho, os impostos dele, ninguém tem o direito de fazer isso com ele, ninguém tem o direito de torturá-lo, então, essa cena é bem interessante porque é uma cena que retrata toda a violência de uma sociedade que nesse período financiou ditaduras em toda a América Latina, então, assim, chega a ser absurdo a gente hoje, em pleno século XXI, no ano de 2021, ainda ver pessoas pedindo a volta da ditadura militar, a ditadura militar foi uma das facetas mais cruéis e horrendas da história do Brasil e da história da América Latina, e esse filme, ele retrata exatamente como foi, então, é bem interessante essa cena do Reginaldo, e toda a discussão, o próprio personagem, o Antônio Pundes, que questiona o patrão dele, por que ele faz isso, acha horrível o patrão dele, diz que o patrão dele, inclusive é igual os agentes da repressão, porque ele financia isso, aí tem uma outra cena no filme, que é interessante também destacar, que é quando ele vai assistir uma sessão de tortura, e aí que ele entende mesmo o absurdo da coisa, como que o país está afundado nas trevas, e que muita gente, inclusive, desconhece isso, desconhece a situação real e política do país. Para Frente Brasil é um filme que, como a Abracim falou, é extremamente importante, trata de um contexto histórico, ele retrata o auge da repressão a opositores durante a ditadura militar brasileira, no governo, inclusive, do Médici, que é considerado o governo, vamos dizer, mas carrasco dos governos que teve durante a ditadura, indicadores econômicos favoráveis durante o chamado milagre econômico, divulgados por uma mídia completamente censurada, e é muito interessante também, porque as notícias, elas sempre são ouvidas durante o filme todo, notícias sobre a Copa do Mundo, notícias sobre a economia, o filme todo fica atravessado por essas notícias, e que acabam maquiando o aumento, na verdade, da concentração de renda e da pobreza, que esse milagre econômico foi isso, foi uma grande maquiagem em cima da corrupção militar, em cima do aumento da pobreza, da concentração de renda de alguns empresários que financiaram a ditadura, então, esse regime que se instaura no país, se instaura também um sentimento extremamente urfanista, que é um sentimento de que o Brasil vai dar certo, que agora sim o Brasil vai dar certo, que nós temos que ter orgulho do nosso país, orgulho da pátria, por isso que surgem inclusive eslogans como Brasil, ame ou deixe-o, porque se constrói uma narrativa completamente maquiada de que agora sim o país entrou nos eixos, porque vai se livrar da ameaça comunista, então, essa narrativa toda, essa ideologia toda, que a ditadura militar impôs, e que até hoje perdura no nosso país é mostrada no filme, esse ufanismo exagerado, essa questão do patriotismo, essa questão de que você faz isso para defender o país, então a tortura é justificada, a repressão é justificada, a censura é justificada, porque você faz isso pelo país, pelo Brasil, qualquer semelhança com o atual governo que nós estamos hoje, em pleno século 21, no ano de 2021, não é mera coincidência, e a Copa do Mundo, ela é utilizada para anestesiar o povo, para alienar a massa, é o pão e circo da massa, dos trabalhadores, o título do filme é uma referência à canção de um mesmo nome escolhida pelo regime para representar o país no Mundial de 1970, e conforme o Hélio Gaspari relatou no seu livro A Ditadura Encarada, trata-se de um período paradoxal da história do Brasil, e aí ele diz o milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos, ambos reais, coexistiam negando-se, passados mais de 30 anos, continuam negando-se, quem acha que houve um não acredita ou não gosta de admitir que houve outro, a tal polarização, os lados, as narrativas opostas, algo muito também semelhante àquilo que a gente viu hoje, então, é um filme que merece ser revisto e visto por muita gente, porque tem muito a ver com essa realidade. Ele teve vários prêmios, indicações, de acordo, inclusive, com a internet Move Database, o filme Para Frente Brasil recebeu cinco importantes prêmios em festivais de todo o mundo. Os dois primeiros foram de melhor filme e edição no Festival de Gramado em 1992, seguidos pelos prêmios de Ofício Católico do Cinema e da Associação dos Cinemas de Arte da Europa no Festival de Berlim do ano seguinte. O filme também recebeu A Margarida de Prata da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, além de ter sido indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. Esse é Para Frente Brasil, uma das grandes obras do nosso cinema nacional que merece ser vista e revista por nós, analisada como um documento histórico importante para que a gente entenda a partir do nosso passado tenebroso como está o nosso presente e o que a gente não deve fazer para o nosso futuro. Certo? Bom, a gente vai para mais um break do programa Cinema Livre e na volta vamos ter os comentários aqui, a presença luxuosa de Almeida César Filho e mais ainda o programa com o quadro Dicas e o Perfil que também está bem bacana. Já volto. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes de amigos e parceiros já que não recebemos recursos de grandes empresas políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia. Informe-se. depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa presente de grego para os brasileiros. Cinema Livre Tudo sobre o mundo da sétima arte Apresentação Wellington Macedo É um presente de grego para os brasileiros mesmo a reforma administrativa. Não é isso? Seu amigo Cesar Filho seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Boa noite, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Muito bom falar com vocês ao vivo. Estão me escutando bem? Tranquilo? Sim, Almi. Pois é, né? O governo já teve essa semana duas derrotas importantes com a força da mobilização popular no Senado, né? Conseguimos aí barrar a medida provisória 1045 e também lá na Câmara parcialmente houve a derrota do governo com relação à própria PEC 32 mas é preciso continuar isso organizando e 7 de setembro o povo na rua vai mostrar que somos contra golpes militares e contra a volta de regimes de força que perseguem a oposição a liberdade cultural etc. Então estamos aí juntos inclusive aqui no Rádio Censura Livre para convidar os amigos e amigas ouvintes para cobertura ao vivo do dia 7, né? vamos cobrir exatamente muito bem lembrado a partir das 9 horas da manhã cobrindo aqui o grito dos excluídos coberto todos os atos nacionalmente a gente vai estar fazendo entradas ao vivo fazendo análises e também participação de lideranças do movimento sindical e popular certo? E repercutindo também os atos bolsonaristas de certa maneira mas aqui evidentemente é uma rádio que é a voz da classe trabalhadora então a gente cobre o outro lado né? O lado dos oprimidos e dos explorados Beleza? A nossa função e responsabilidade inclusive isso exatamente então com sua permissão podemos vamos aos comentários dos nossos amigos e amigas ouvintes agradecer primeiramente antes de ir a eles os amigos e amigas que deram o like né? Então agradecer aqui o Ferrantes Well o Edson Pimentel o Dirley Santos e o Antônio de Pádua Figueiredo é quem a gente conseguiu registrar aqui o like então agradecê-los tá? Por algum motivo a gente só está conseguindo ver algumas reações não todas eu sei que teve mais likes o Antônio deixou um recado logo no começo do programa na escuta bom programa agradecer sempre Antônio de Pádua Figueiredo nosso mestre nosso guru obrigado Antônio sim rapidamente eu deixei também o recado o fanismo ou é patético ou é cruel então as duas coisas são os dois vieses né? porque a gente vem inclusive nas artes no cinema também os filmes o fanismo a gente não escolheu um filme que critica o fanismo mas os filmes o fanismo são muito ridículos né? e quando não é patético é cruel o exemplo é a tortura a repressão Dirlei Santos deixou o comentário pra frente Brasil retrata de forma magistral como a ditadura cívico-militar no Brasil usou o nacionalismo rasteiro para impor seu regime de força e o último comentário meu também o filme é corajoso porque estreou antes do fim da ditadura militar é preciso registrar isso também e ele estreou curiosamente no mesmo ano que lançou não, é isso pra gente ficar no tema foi muito importante porque inclusive suscitou toda uma discussão que pode ter inclusive ajudado a acelerar o fim da ditadura militar ele como obra de arte e é claro outros movimentos artísticos naquele momento também é isso isso mesmo me bem lembrado ele estreou em 1982 três anos antes do fim oficial da ditadura militar em 1985 pós toda a luta direta já a emenda Dante de Oliveira e todo o processo de negociação que culminou com a amnistia então é um filme também emblemático por isso e um retrato um documento histórico como eu disse da denúncia nós vamos seguir aqui obrigada pelos comentários obrigada Almir obrigada Dirlay obrigada Antônio obrigada aos likes não vou lembrar o nome de todo mundo obrigada a todos que estão sintonizados agora obrigada pela audiência nós vamos seguir com esse tema ainda porque agora a gente vai falar um pouco mais de urbanismo e de filmes como o próprio Almir falou e tem a ver com essa questão mais diretamente ligada essa temática né que falam dessa construção desse sentimento panista no país ao mesmo tempo também tratando figuras históricas nessa tentativa de se criar um heroísmo nacional que está diretamente ligado claro com essa questão do patriotismo do panismo né então são filmes que de alguma forma até porque a gente estudou aqui esse tema né discutiu na equipe que tinha a ditadura militar patrocinava filmes né que pudessem elevar a moral do país que pudessem dar positivo do país e agora em pleno ano de 2021 essa figura patética que a gente tem como secretário de cultura esse ex-ator da malhação que vem pra galã da Rede Globo serviu o Mário Frias agora lançou recentemente um edital onde ele quer comemorar o bicicletenário da tal independência do Brasil né da dependência né do Brasil na verdade então esses filmes eles tem uma ligação também como eu disse com a atualidade né o primeiro deles que a gente vai mostrar no quadro dicas é um filme da década de 70 feito pelo Cacá Diegues Os Herdeiros Os Herdeiros ele é só desligar minha câmera pra ficar melhor pra vocês Os Herdeiros ele é um filme brasileiro de 1970 que foi escrito dirigido pelo Cacá Diegues e esse roteiro do filme ele narra de maneira teatral e épica a saga de uma família brasileira e as relações dela com os diferentes governantes do país durante o período da revolução de 1930 até o golpe de 64 é um filme também bastante interessante porque também é um documento histórico do nosso país a partir dessa família e desses momentos que vão de 30 até o golpe lembrando que a tal revolução de 30 né é também considerado um golpe no nosso país e aí o tema musical desse filme Invocação em Defesa da Pátria do Heitor Vila Lobos e Roda e Modinhas Anônimas são mostradas no filme também foram interpretadas pelo José Maria Rocha né o filme ele tem no elenco o Sérgio Cardoso o grande Sérgio Cardoso né o Paulo Porto Isabel Ribeiro e o Mário Lago um filme bastante interessante não conhecia e eu recomendo porque é um filme que retrata também e faz uma o Cacá Diegues consegue né porque ele também tem esse espírito crítico fazer essa crítica né a partir desse filme que vai falar da história do país essa questão vai fazer uma crítica a esses sentimentos a essa invocação em defesa da pátria enfim Os Herdeiros é a nossa primeira dica bom seguindo o quadro Dicas e com o tema Ufanismo e Heroísmo Nacional esse segundo filme ele é um filme também histórico né que vai retratar um período histórico do século XVI tô falando de Pindorama Pindorama se passa no mítico século XVI onde o nobre português Dom Sebastião funda Pindorama e molda o país nos padrões de sua terra natal mas a convivência com os indígenas na selva a miscigenação e a escravatura transformam o lugar em uma nação delirante esse filme é do Arnaldo Jabor é um filme de 1971 que por si só gente já é uma grande alegoria disso que o Amir falou do quão patético é patético é esse sentimento de ufanismo de heroísmo nacional que tentou se criar durante a ditadura militar o Arnaldo ele cria um filme delirante que também é muito a cara dele os filmes dele também são assim pra discutir pra retratar uma parte da história do país uma parte importante porque não sei se vocês sabem mas Pindorama foi um dos nomes do nosso país então a partir da chegada desse nobre português o Dom Sebastião que funda Pindorama então ele faz essa alegoria a questão do tal descobrimento do Brasil pra discutir essas questões políticas no eleito do filme a gente tem o Maurício do Vale o Hugo Carvana a Ita Lanande e o Arildo Deda também é um filme muito muito interessante pra gente também entender inclusive em que momento hoje entender um pouco esse projeto de nação que é o nosso país ou que tentou se construir no nosso país Pindorama de Arnaldo Javor bom nossa terceira dica é também um retrato histórico do nosso país também faz alusão a essa questão da simbologia do nacionalismo e do heroísmo nacional o filme é Os Inconfidentes é um filme brasileiro de 1900 em setembro dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade um grupo de intelectuais e integrantes da elite brasileira se une para libertar o país da opressão portuguesa dos engajados no movimento Tiradentes é o que está disposto a levar a revolução até as últimas consequências Os Inconfidentes é um filme muito interessante por quê? porque a partir desse filme a gente vê a criação do mito essa palavra que está tão em voga desde 2018 no nosso país a criação do mito do herói o Tiradentes ele virou um herói construído de uma maneira na minha avaliação muito consciente para tentar retratar um movimento que não era um movimento de fato pela revolução e pela independência do país já que a gente está falando também de independência mas na verdade era um movimento a Inconfidência Mineira todos aqueles eventos políticos em Minas Gerais tinha mais a ver com a luta de uma elite mineira que havia ali contra os portugueses mais do que de fato um movimento de liberdade do povo contra a escravidão para libertar por exemplo os africanos escravizados para tirar o povo brasileiro da miséria negativo isso era uma outra coisa e Tiradentes foi alçado a esse posto de herói nacional construído essa imagem de herói nacional porque inclusive foi conveniente para se passar uma ideia na minha avaliação completamente equivocada sobre o movimento mas é bem interessante também de assistir Os Inconfidentes nossa quarta dica é também sobre esse momento histórico de chegada de várias pessoas de fora ao nosso recém descoberto país e essa construção de orgulho de padre de nacionalismo Anchieta José do Brasil a nossa quarta dica é um filme que conta a história da chegada do padre José de Anchieta em 1533 ele aprende a língua dos índios dos índios tupi elabora uma gramática observa os costumes e classifica a flora local evitando atritos com os colonos durante a intervenção francesa negocia a paz e ocupa-se dos tanóios com o padre Manuel da Nóbrega a escravatura compromete o seu apostolado mas Anchieta converte-se em uma figura mítica de novo a evocação da figura do mito dessas figuras folclóricas e simbólicas que fazem parte dessa ideologia ufanista nacionalista de heroísmo que se perguntou no nosso país até hoje esse filme que é do Paulo César Sarraç do nosso cinema dos conquistas do nosso país ele foi feito em 1977 certo e a nossa última dica do nosso quadro dicas que fala sobre essa questão do ufanismo assim esses filmes são muito legais gente não assisti todos assisti dois mas assim foi muito legal descobrir esse outro lado do cinema do nosso país a gente precisa ver mais cinema nacional essa última dica é de um filme que também fala sobre essa questão da política e das tradições e do idealismo no Nordeste Coronel Delmiro Gouveia filme de 1978 dirigido pelo Geraldo Sarno e com Rubem de Palco um dos grandes atores também da nossa dramaturgia no papel principal Delmiro Gouveia é um homem rico e influente que decide ingressar na carreira política contra os tradicionais manda-chuvas de Recife por ser idealista e populista ele é expulso da cidade e acolhido no interior por um poderosíssimo coronel e logo lá ele planeja montar uma indústria bem no meio do sertão e mais uma vez encontra poderosos inimigos em sua empreitada bem interessante também para discutir essa questão das lutas políticas no Nordeste discutir essa questão da territorialização também de como o país também foi se desenvolvendo bem legal certo? com esse filme a gente encerra o nosso quadro dicas sobre ufanismo e heroísmo nacional espero que vocês tenham gostado e a gente vai para o nosso perfil perfil de hoje também tem ligação direta com essa temática do programa com essa discussão toda que a gente está fazendo desde o início ufanismo patriotismo heroísmo nacional e esse diretor o Paulo Thiago que vai ser o nosso homenageado hoje no quadro perfil ele é um diretor que foi muito importante na história do cinema nacional e em filmes que também eram filmes críticos e que retratavam também essas questões né o Paulo Thiago Pereira Paz de Oliveira ele nasceu em Aimorés em 8 de outubro de 1945 e faleceu recentemente esse ano em 5 de junho de 2021 ele é radicado desde 5 anos de idade no Rio de Janeiro na adolescência ele teve aulas de violão com Roberto Menescal e aproximou-se do grupo da Bossa Nova chegando a tirar terceiro lugar no festival de canção da TV Recol olha só queria ser cantora antes de ser cineasta em 1965 com a música Queixa composta em parceria com o Zequete e o Sidney Miller o Paulo ele é colega do Amílio graduado em economia e sociologia política pela PUC do Rio de Janeiro chegou a trabalhar no Instituto Econômico de Pesquisas aplicadas e no Instituto de Pesquisas Cândido Mendes mais frequentador das sessões da Cinematoca do Humã e do Cine Paysandu ah, eu queria muito conhecer esse Cine Paysandu ele começou a realizar curtas metragens ainda no período da faculdade vindo a optar mais adiante pela carreira cinematográfica largou a música e foi para o cinema o seu primeiro documentário em 25 em 35 na verdade minutos a criação literária de Guimarães Rosa foi premiado no festival de Santarém em Portugal em sua terra natal a Amorés ele rodou o seu primeiro longa metragem Os Senhores da Terra uma alegoria sobre o coronelismo que conquistou o prêmio da crítica no festival de Carlos Vizarte em 1981 ele fundou o Encontro Produções Cine Autográficos passando também inclusive filmes de outros realizadores como Haroldo Marinho Barbosa que fez Engraçadinha o Oswaldo Caldeira que fez Muda Brasil e o Davi Neves que fez Fulanina foi um dos fundadores da Associação Cineleira de Cineastas e presidiu de 85 a 87 a Associação Brasileira de Produtores Cinematografos ele acabou falecendo na madrugada do dia 5 de junho desse ano no Rio de Janeiro aos 75 anos vitimado por uma parada cardíaca em consequência de uma doença hematológica o Paulo Thiago é um desses grandes diretores na época da diretora também ousou contestar né ousou também fazer filmes de críticas sociais de questões sociais questões do povo questões da classe trabalhadora em 1970 ele fez Os Senhores da Terra em 74 ele fez Sagarana O Duelo em 75 Museu de Ouro de Sabará que era um curta-metragem em 76 Soledade em 78 ele fez um dos grandes filmes dele que são ligados a essa questão do ufanismo e do heroísmo nacional que é a Batalha dos Guararapes em 84 ele fez Água na Cabeça em 89 um dos filmes mais famosos eu vi criança esse filme Jorge um brasileiro Carlos Alberto Richelli foi o protagonista desse filme em 93 Vagas para Moças de Fino Trato em 98 ele fez o Policarpo Quartesma o filme que a gente falou algumas semanas aqui com o Paulo José como protagonista ele adaptou essa que é uma obra do Lima Barreto para discutir justamente isso que tem a ver com o nosso tema heroísmo nacional em 2002 Poeta de Sete Passos que é lindo eu já vi esse trabalho que ele fez que é em homenagem ao Drummond em 2003 O Vestido que é um filme que é uma adaptação na verdade da obra do Nelson Rodrigues que é O Vestido de Noiva uma das melhores peças do Nelson agora essa peça e o filme também é bem interessante e em 2005 Coisa Mais Linda Histórias e Casos da Bossa Nova onde ele faz uma declaração de amor a esse gênero musical que quase o tirou do cinema esse foi o perfil do Paulo Tiago gente um dos cineastas que a gente está trazendo aqui para quem não conhecer conheça conheça os filhos do Paulo Tiago essa também é uma das funções do programa Cinema Livre a gente trazer cineastas que não são tão conhecidos do grande público nessas temáticas que a gente discute para revisitar sua obra e ver a importância e relevância dela para a cultura nacional do nosso país que está tão atacada ultimamente certo? esse foi o Paulo Tiago com o nosso perfil fechando o programa Cinema Livre dessa noite de sexta-feira 3 de setembro então eu quero aqui me despedir do meu querido colega e parceiro de César Filho muito obrigada pela sua participação hoje obrigada por você fazer a operação do programa agradecer a todos os ouvintes e internautas que estão sintonizados até agora assistindo e ouvindo o Cinema Livre muito obrigada gente obrigada pelos comentários não esqueçam de mandar as sugestões de vocês não esqueçam de nos seguir nas redes sociais de apoiar a nossa campanha apoie-se da Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora todas as ruas no dia 7 com segurança não esqueçam a máscara o álcool em gel né mas dia 7 de setembro todas as ruas pelo Fora Bolsonaro Ditadura Nunca Mais acompanhem a cobertura da Web Rádio Censura Livre aqui nesse mesmo canal e sexta-feira que vem a gente está de volta com mais Cinema Livre pra vocês beijos boa noite Cinema Livre tudo sobre o mundo da sétima arte apresentação Wellington Macedo jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional participação popular música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora Censura Livre Censura Livre Censura Livre Censura Livre A voz da classe Censura Livre a voz da classe no сумo é cé cément